Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do curso básico de Promob Plus da Cursos Construi. Nas aulas anteriores, nós conhecemos um pouco do curso e vimos também como fazer o download do programa e um pouco mais a sua interface. E na aula de hoje, construiremos as nossas paredes e veremos também como editá-las, ok? Mas antes da gente começar a nossa aula, não se esqueçam de curtir o nosso vídeo e também de se inscrever no canal e acionar o sininho para serem avisados, notificados, sempre que colocarmos alguma aula nova, algum vídeo novo aqui no nosso canal, ok? Então, pra gente já começar a construir nosso dormitório, eu vou vir aqui em Novo Ambiente. Então, como vamos construir um dormitório, eu vou clicar aqui em Dormitório só por clicar, mas não há necessidade de a gente escolher exatamente um banheiro e clicar em Banheiro. Qualquer categoria que pode se transformar em qualquer ambiente, ok? Então, a gente espera abrir. Então, todos os ambientes que eu abri aqui do Promob, seja um banheiro, um dormitório, uma cozinha, eles vão abrir exatamente desse jeito, ok? Por isso eu disse que não tem distinção que fique exatamente assim. Então, pra gente começar a construir aqui o nosso dormitório, eu quero que vocês selecionem uma das parentes com o botão esquerdo do mouse. Com o botão direito do meu mouse, eu vou colocar aqui em Excluir. Apareceu aqui a remoção de parede, remover apenas o segmento, se eu quero remover tudo ou manter o selecionado, tá? O que eu vou fazer? Eu vou excluir tudo, eu quero só o meu piso aqui, tá? Fiz isso, o que eu já posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, aqui no meu modo de visão, ó, e colocar aqui em Planta. Então, eu vou ter uma visão de cima do meu ambiente. Eu tô utilizando o zoom, o scroll do mouse, tá? Aquela bolinha que tem em cima do mouse. Então, se o seu mouse tiver isso, utilize ou utilize aqui na seta o zoom, tá bom? Bom, aqui tá o meu chão, certo? Ele está com as dimensões exatamente do que eu tinha construído. Então, eu preciso construir minha parede. Nós vamos construir um dormitório simples de solteiro, tá? Vai ser um dormitório feminino com duas camas, guarda-roupa e uma estante. Então, é um espaço pequeno que a melhor opção realmente são móveis planejados aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é construir as paredes desse dormitório. Então, acompanhem comigo, tá? Vou vir aqui, ó, em Construir Paredes. Se o de vocês não estiver aqui, clique na setinha e procure. Coloquei em Construir Paredes. Apareceu aqui, ó, sem eu clicar nada, uma cruzinha no lugar da minha seta. Vou aqui em Ferramenta só passar o meu mouse. Vou escolher a altura dela, que seria o meu pé direito, ok? Se eu colocar aqui uma altura fixa, ela vai manter durante toda a construção. Então, eu quero um pé direito de 2,90, tá? Lembrando que as minhas medidas estão em metros. Se vocês precisarem alterar isso, é só vir aqui em Referências. E mudar aqui, ó, em Medidas, tá bom? Aqui, ó, Formato Usuário, eu coloquei em metros. Então, ó, 2,90, espessura eu quero de 15 centímetros. E é a única coisa que eu vou me preocupar agora. Então, pra eu começar a construir, o que que eu faço? Eu vou pegar esse canto direito aqui, tá? Clico com o botão esquerdo do meu mouse, só um clique. E levo em direção à minha esquerda, ó, pro outro canto. Mas aqui é o seguinte, eu não quero essa medida, ok? O que que eu vou fazer, então? Ao invés de eu clicar, então, no ponto do outro lado, eu vou digitar no meu teclado a medida que eu quero. Nesse caso, a nossa parede vai ter 2,70 metros. Vejam que eu só cliquei no 2, e ali na minha barra direita, já apareceu o comprimento 2, ok? Só finalizo com vírgula 70, ok? Então, eu não preciso clicar em lugar nenhum, é só digitar no meu teclado que vai aparecer essa barra lateral. Finalizei, clico em Enter. E já construiu a minha parede, certo? A próxima parede é essa, exatamente no sentido que eu estou, ok? Perpendicular à parede de 2,90 metros. Essa parede, ó, então, basta eu colocar apenas na posição que eu quero ela, na direção, poderia ser assim ou pra cá. Mas é aqui formando 90 graus, ok? E vou digitar a mesma coisa, ó. 3,90 metros, que é o que eu quero de parede, já apareceu ali, só de digitar no meu teclado, ok? Deu 3,90 metros, dou Enter também. A próxima, ó, vai ser paralela à parede de 2,70. Lembrando que nós vamos acabar construindo pra fora do piso. Não tem problema algum que a gente vai arrumar isso aqui também, ok? Então, paralela ela aqui, nós não vamos fazer um quarto retangular. Então, não é a medida de 2,70. Aqui a medida é um pouco menor do lugar que vai a porta. Então, eu quero que vocês coloquem 1 metro, ó. Digitei só 1, fechei. Vou aqui agora paralela à minha parede de 3,90 e vou colocar 50 centímetros, tá bom? Fechei aqui, ó. Vou precisar preencher toda essa medida aqui para dar 2,70. Então, falta apenas 1,70, já que eu usei 1 metro, ok? Então, 1,70. E aqui, ó, basta eu fechar a minha geometria. Assim que eu chego no ponto vermelho, quer dizer que as minhas medidas estão exatas. Então, está fechando a conta da minha parede. Mas, só pra desencargo de consciência, essa parede tem 3,40 metros, ok? Pra completar também a medida de 3,90 da parede que está na frente dela. Então, só clico aqui, ó, no encontro delas e coloco. Deseja fechar a parede e finalizar sua construção? Coloco aqui sim. Vou pegar minha vista dinâmica, vou tirar aqui, ó. Colocar o meu alvo e tirar um pouquinho a minha vista, certo? Vejam que as minhas linhas azuis que indicam a área do meu campo de visão, né? Estão paralelas. Eu quero mudar isso, o que que eu faço? Ou aperto o F8, ou venho aqui em exibir. E coloco aqui a primeira opção, ortogonal perspectiva. Vejam que as minhas linhas irão mudar. Elas ficaram num ângulo de 90 graus, ó. E fica muito melhor de eu trabalhar dessa forma. Acabou saindo o meu modo de preenchimento. Vou mudar aqui para texturas com linhas novamente, tá? Pra ficar melhor, a gente consegue ver certinho as linhas aqui. O que que acontece agora? Eu quero que vocês peguem novamente o campo de... A vista dinâmica, né? A ferramenta de vista dinâmica. E coloque bem de frente com essa parede aqui de 2,70 que construímos. Vou fechar e vou pegar aqui a minha ferramenta de calcular distância. Que é uma ferramenta que eu mostrei pra vocês na apresentação do programa. Brevemente. Mas é praticamente uma régua, né? Vou clicar nela e ela funciona assim como a construção da nossa parede. Ó, pego bem no cantinho. Ela forma um quadradinho vermelho. E vou levar até onde eu quero medir. Poderia ser aqui, ó. Aqui, aqui. Mas eu quero medir exatamente essa parede de 2,70. Clico no final. Vejam que ela não tem 2,70. Por quê? É fácil, gente. Nossa parede tem 15 centímetros de espessura. Então, aqui fora ela tem 2,70. E aqui tem 2,40 por quê? Porque a espessura da parede daqui é de 15. E aqui é de 15. 15 mais 15, 0,30. Certo? Completando com 2,40 que deu essa parede, daria os 2,70. Então, a medida que nós criamos foi a medida externa da parede, não a interna. Então, eu poderia ter construído minha parede inicialmente já com 3 metros, contando que eu vou perder esses 15 centímetros de cada lado? Poderia, mas por quê que eu não fiz isso? Porque eu quero mostrar pra vocês como a gente edita a parede. Então, já aproveito essa oportunidade. Vou clicar em qualquer uma das paredes, botão direito do meu mouse e colocar em editar paredes. Temos aqui, ó, a parede certinha. Lembrando que, ó, cada linha dessa é chamada de nó, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês essa. De fora tem 2,70 certinho. Aqui de dentro, 2,40. Entendeu? Eu consigo medir dos dois lados, ó, é a mesma medida. Só que a diferença é que quando eu selecionar essa e editar a medida, ela vai crescer para lá, ok? E pra cá, vai crescer para a minha esquerda. Vai crescer não, vai aumentar. Então, tomem cuidado com a linha que vocês vão escolher para editar, ok? Então, eu vou começar por aqui mesmo. Vou escolher essa pra não sair do meu piso. Vou mudar aqui, ó, de 2,40 para 2,60. Vejam, ó, que ela aumentou. E aqui de fora, por consequência, também aumentou em 3 metros, como eu disse inicialmente. Eu já posso aproveitar aqui, ó, e só deixar retinho. Eu clico com o meu botão esquerdo do mouse no meu quadradinho azul e carrego ele até a minha linha, ó, ficar completamente cinza, ok? Encontrando com o quadradinho azul daqui de cima. Então, ficou reto. Eu posso também ver isso, ó, pelo ângulo aqui, ó. Ângulo absoluto tá quase em 90. Vou deixar exato, tá? E aqui também a mesma coisa. 2,70, 180 graus certinho, ok? A próxima que nós vamos mudar é essa aqui. Nós queremos 1 metro. Então, mudamos aqui o comprimento para 1 metro. Vou endireitar aqui certinho também. Aqui tá com 270 graus, então tá certo. Aqui a mesma coisa. Eu quero aumentar para 50 centímetros. Está quase. Então, a gente arruma também. Tá? Aqui a mesma coisa. E faltou essa medida aqui, ó, que é de 3,40. Veja, ó, que foi para fora. Certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode arrumar aqui também sem problema algum. Então, aqui, ó. 3,90. Não está batendo. A gente vai arrumando até bater certinho. Ok? Todas as linhas, ó. Quando a gente clicar, deverão ficar cinzas. Para saber que a gente está retinho. Ok? Checando todas, então. E cheque todas as medidas corretamente. 3,50, ó. E 2,70. Então, está certinho. Ok? Terminei isso. Finalizei, ó. Antes, a gente checa o pé direito. Ele não foi para 2,90. Então, vou colocar aqui, ó. Pé direito inicial 2,90 já muda sozinho. E vou checar assim todas. Também mudou, ó. Mudou tudo, ok? Então, dou um ok aqui. Pronto. Tá construído aqui a minha parede, tá? Posso checar também as medidas dela aqui, ó. Vejam que aqui, ó. O pé direito dela está com 2,90 corretamente. Então, tá tudo certo. Gostou de aprender como constrói parede aqui no Promob? A Cursos Construir também tem um curso de Promob Plus, Cenas Internas, que está à venda no nosso site. Acesse www.construir.arq.br e procure na pasta de cursos o curso de Promob Plus, Cenas Internas. Aqui, além das ferramentas básicas, como construir uma parede, você também aprenderá a construir paredes com materiais diferentes, como o cobogó. Ficou curioso? Então, acesse o site e saiba mais sobre o curso de Promob Plus, Cenas Internas, da Cursos Construir. Então, essa foi a nossa aula de construção de paredes. Na próxima, nós veremos como construir teto e outros itens aqui de estrutura e que agregam muito valor ao nosso ambiente, ok? Eu espero vocês até a próxima, então. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar e também de se inscrever no nosso canal. Até mais e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho